Olá, queridos do coração da vovó Beth. Aqui estamos mais uma vez para a leitura do provérbio. Hoje o provérbio é do dia 9. Lara é uma menina esperta, sabe quem é uma boa companhia e quem não é. Ela sabe que se andar com mais companhias, correrá o risco de ficar como elas. Mas companhias, segundo a mãe de Lara, são aquelas que te ensinam a fazer coisas erradas. Coisas que Deus não se agradaria de vê-la fazendo. Como roubar, mentir, brigar, fofocar e várias outras coisas. Então, sempre que Lara vê isso acontecendo, ela se afasta. Nem sempre é fácil se afastar. Então, sempre que ela sente alguma dificuldade, pede ajuda a Deus. Deus, quero andar no seu caminho e não quero me desviar. Por favor, me ajude a ter boas amizades. Me ajude a escolher bem com quem andar. Se algum dia eu me enganar, faça-me ver com clareza. Para que eu possa reconhecer quem não me quer bem e não permita que eu me afaste do seu caminho. Por favor, Deus, coloque bons amigos no meu caminho e que juntos possamos te amar. Amém. Felizmente, Lara tem amigos que amam a Deus. Tanto quanto ela, amigos que gostam de aprender mais sobre seus ensinamentos e que não se zangam quando são repreendidos por fazer algo errado. Pelo contrário, ficam felizes por terem a chance de melhorar. Enquanto ela preservasse amigos que também honrassem o nome de Deus, sempre teria boa companhia. Para meditar. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Provérbios 9, 6 Provérbios 9, 6 Mercado de Deus. Amém. 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 Amém.